Fala galera, tudo bom gente? Vamos então entender os autores que a UERJ escolheu. Entendendo que a UERJ, o que ela fez este ano? Ela pegou o autor e colocou as obras, três obras para serem votadas desse autor. E do primeiro exame de qualificação escolheu Luiz Fernando Veríssimo, que ele ainda é muito famoso, muito popular e vivo, tá gente? Isso é bem importante. Ele é vivo, ele está atualmente com 87 anos, mas ele tem uma vida tão longa e tão rica de cultura, de coisas que ele fez. Claro, a gente entende, ele não tinha rede social, entendeu? Não tinha Instagram ali atrapalhando todo o processo criativo, não tinha TikTok, né? Que tá diminuindo aí a capacidade cerebral do ser humano. Mas ele tá com 87 anos e este ano, acho que ele faz 88, ele é do dia 26 de setembro. Libriano, pra galera aí que gosta de astrologia, é um libriano. Mas vamos falar um pouquinho sobre a vida e sobre a trajetória desse autor incrível. E por que a UERJ escolheu? Primeiro, que Luiz Fernando Veríssimo, ele é um autor brasileiro, nasceu em Porto Alegre, ele morou muito tempo nos Estados Unidos porque ele é filho do Érico Veríssimo, que também foi um autor e também foi professor, inclusive, nos Estados Unidos, numa universidade lá. Por isso que ele morou lá muitos anos com o pai, depois voltou pro Brasil, foi pro Rio de Janeiro, se casou, é casado até hoje, acho que é a Lúcia Helena ou Maria Helena. Casado até hoje, teve três filhos, o Pedro, a Fernanda e a Mariana. Então, assim, mas vamos falar das produções e da vida de Luiz Fernando Veríssimo pensando que ele é um autor muito popular, até hoje, tá? Até hoje. Bom, escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de TV, autor de peça de teatro, romancista brasileiro e ainda tocava sax. Ai, gente, pelo amor de Deus, você pensa nessa pessoa que se ela tivesse ali um celular, um smartphone na mão, não faria metade dessas coisas que vocês não fazem. Entendeu? Pé espalhar um livro e vocês choram. O cara fazia que tudo na vida, vai fazer de tudo e ainda era casado, gente. Vamos pensar, eu lendo isso, da maior vontade de pegar meu celular e jogar no lixo. Ela fala assim, agora eu vou aflorar meu processo criativo, que não dá, né? Mas era um autor que ele escrevia e até hoje com muito humor, principalmente sobre o cotidiano das pessoas, sobre o dia a dia. Não à toa que a maioria das obras dele foram obras crônicas e a gente pensa nesse gênero textual São, né, leituras que a gente faz sobre o dia a dia, sobre as particularidades do dia de uma pessoa. Então, pensando na crônica, é muito atual. Então, o Luiz Fernando Veríssimo, ele vai pegar assim, ó, coisas do cotidiano e vai contar com humor, com sarcasmo, com ironia. Eu gosto muito disso mesmo, inclusive. Lançou seu primeiro livro, O Popular, em 1973, ganhou destaque com o livro O Analista de Bagé e consolidou-se como um fenômeno de popularidade raro entre os escritores brasileiros. Sim, na década de 80, Luiz Fernando Veríssimo, ele era o auge, o top da parada. Comédias da vida privada, inclusive, eu conheci, né, o Veríssimo, por comédias da vida privada. E eu tenho esse livro, eu adoro esse livro, também é um livro de crônicas. E o que que a TV fez? Esse homem é um gênio. Vamos pegar aí as obras dele e vamos colocar na televisão. E sim, a Globo fez isso. Comédias da vida privada é uma das suas obras que foi adaptada para a televisão e teve uma série. Bom, essa série, que ela é muito recente, foi uma série no GNT, que se chama Amor Veríssimo. Que série foi essa? Inclusive, ela é bem atual, tá? É uma série de agora, assim, dos últimos anos, muito recente. Foi uma série da GNT que pegou as principais obras, as principais crônicas, na verdade. Não pegou uma obra só e adaptou. Mas todas as obras que tinham o amor como pano de fundo, o amor em qualquer instância, tá? Ou o amor entre irmãos, amor entre amigos, o amor platônico, o amor não correspondido, o amor enlouquecido, todo tipo de amor como pano de fundo. Cada crônica era um episódio dessa série, Amor Veríssimo. Então, tem ela adaptada para a TV e também tem livro. Porque esse livro foi a reunião dessas crônicas. Então, esse livro está muito incrível. Inclusive, é uma das opções que tem lá. Quais são as opções que a URG colocou? As mentiras que os homens contam, um livro de humor também, de crônicas e de humor. As mentiras que as mulheres contam, também um livro de humor e ficou muito bacana. E esse Amor Veríssimo, que é essa reunião de crônicas que tem o amor como pano de fundo, mas não necessariamente o amor romântico. Tem também, mas todo tipo e toda forma de amor. Sobre o que Veríssimo escreveu, sobre coisas que ele viu no mundo, até porque ele também morou em Roma há um tempo com a família dele. Então, ele tem uma visão de mundo muito encantada pelo mundo. Além de ele transformar tudo com humor e fica muito bom, tá? Então, ótima escolha da URG. Adorei que tenha colocado, principalmente, um autor vivo. E vamos conhecer os outros. Beijo e até a próxima. Tchau, galera! Tchau, tchau!